Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos continuar o nosso curso de KDE em live. Então primeiro, se você é novo aqui no projeto, nesse curso, nós já temos duas aulas anterior a essa, que ensina como você baixar e instalar ele, e apresentamos o site oficial, diversos assuntos relacionados a isso, a instalação, a sistemas operacionais, e agora a gente já tem ele instalado, e na aula anterior, se você não viu, é recomendado que você veja para você conseguir acompanhar essa aula, a gente já ensinou como cortar o seu vídeo, como adicionar alguns efeitos, e editar esses efeitos. Agora, vamos continuar, e para começar esse projeto, nós temos aqui uma pasta, essa pasta aqui, ela tem três arquivos, são arquivos comuns, que é utilizado normalmente em edição de vídeo, um arquivo de áudio .ogg, lembrando que para adicionar um arquivo de áudio, uma música de fundo, o efeito, uma voz, seja o que for que você gravou, que seja de áudio, ela não precisa ser exclusivo, exclusivamente em formato OGG. Pode ser diversos outros formatos, como o muito conhecido aí, que é o MP3. Então, o áudio, a maioria dos formatos de áudio, o Caderno Live reconhece facilmente, você só clica e arrasta. Eu, por preferência minha, prefiro trabalhar com o formato OGG. Depois, vamos fazer uma aula ensinando a como converter um arquivo de MP3 para OGG, que nos meus testes aqui, eu vi que ele funciona muito bem, muito melhor, né, do que o formato MP3 no Caderno Live, e é um formato que eu prefiro, que é um formato aberto aí, beleza? Temos aqui, um arquivo de vídeo, que eu filmei aqui com a câmera, para poder começar esse projeto, tem pelo menos um arquivo de vídeo, ele é no formato .mp4, e aqui do lado, temos o formato JPG, que é uma imagem de uma paisagem. Como eu expliquei na aula anterior, que você pode adicionar um vídeo ou vários vídeos, você pode selecionar tudo isso, é recomendado que você tenha um arquivo de áudio, um de vídeo e uma foto, para que você acompanhe os meus passos que eu estou fazendo nessa aula, beleza? Eu vou selecionar os três, vou clicar e segurar e arrastar, ó, vou apertar Alt Tab, e aqui no Caderno Live, eu vou soltar ele, olha que legal, ele já está dentro do projeto. Para começar, eu vou pegar esse Nascer do Sol em Guarapari, vou clicar, arrastar e soltar aqui dentro. Algo que eu não expliquei na aula anterior, é que é possível editar o arquivo de vídeo e o arquivo de áudio separadamente. Como que você consegue efetuar isso? Primeiro, vocês devem aprender três opções que tem aqui embaixo. A gente já aprendeu a ferramenta de seleção, ferramenta de navale, que você pode vir e cortar seu vídeo, e diversas opções como a de zoom, que você pode aumentar e diminuir. Aqui do lado, temos três opções que é recomendado que elas estejam marcadas. Primeiro, essa opção aqui, ela divide o áudio e vídeo automaticamente, ou seja, ela vai, se você tiver um vídeo, né, que normalmente ele tem o áudio e o vídeo, a imagem dele, ele vai separar, cada um vai ser independente do outro. Então, com isso, você consegue editar exclusivamente o seu áudio. Se eu clicar nela, ela está marcada, mas no meu projeto não aconteceu nada. Por quê? Porque quando eu adicionei esse arquivo, essa opção não estava marcada. O que eu faço? Eu clico nele, deleto e adiciono ele de novo. Ó, solta aqui dentro. E olha a diferença. Agora, a gente tem aqui, ó, o arquivo de vídeo, e aqui embaixo, esse arquivo aqui embaixo, é o de áudio, que está associado ao meu vídeo. Essas ondas aqui embaixo, são representadas para que você tenha uma noção do, do, é... da altura do áudio. Então, o som que é emitido nesse vídeo, ele é em ondas. Então, ele tem essa representação aqui. Observe que aqui, ó, é uma onda maior, e pra cá vai diminuindo. Então, isso quer dizer o quê? Que só de olhar, eu sei que nessa parte do vídeo, o som fica mais alto. E aqui vai diminuindo, e vai tendo, né, oscilações, né, de alto para o baixo, alto para o baixo. Vai ter partes do vídeo que ele vai ter um padrão de áudio, as ondas praticamente aí na mesma altura. Então, isso que é mostrado, é apresentado aqui do lado, nessas duas miniaturas. Mostrar miniaturas de vídeo. Essa miniatura de vídeo, é... ele mostrar a miniatura que representa esse vídeo. Então, isso é legal de estar marcado, porque quando você trabalha com mais de um vídeo no caderno live, ou vários arquivos no seu projeto, Só dessa miniatura que está sendo mostrada, eu já tenho uma noção do que é esse vídeo. Então, a gente poderia ter dez vídeos aqui, um lado a lado, e pela essa imagem, eu já tenho aquela noção que isso daqui é do nascer do sol. Aqui embaixo, ele tem a última opção, que é mostrar miniaturas de áudio. Então, se eu desmarcar essas duas, olha como o meu vídeo no projeto, ele fica em branco. Por isso que eu falo, é recomendado deixar essas três opções marcadas, especialmente as duas sempre. Para que você tenha uma noção melhor do que você está editando, tanto em questões de áudio, como em questões de vídeo. O que que acontece? Quando você adiciona um arquivo de vídeo ao seu projeto, mesmo que essa opção esteja marcada, O áudio e o vídeo, eles estão ligados, se eu mover, ele move automaticamente o áudio, está vendo? Ele não move separadamente, por quê? Porque esses dois arquivos estão unidos. E para que eu possa separar, por exemplo, Você fez uma gravação, você filmou, beleza? E nessa gravação que você fez, você estava falando e chegou alguma parte que apareceu algum ruído. Algum som externo que você não queira que apareça no seu vídeo. Aí você pensa assim, eu quero deletar a parte do ruído do vídeo, só aquela parte exclusiva, Mas eu não quero fazer o corte no meu vídeo, eu quero fazer o corte só no áudio. Como que você faz isso? Você clica no seu vídeo, o botão direito, e observe que tem várias opções. Essa opção aqui, desagrupar clipes, ele vai separar os dois. Ah, e se eu quiser agrupar de novo, você pode? Pode. Então, quando os dois estão separados, quando eu efetuar um corte no meu áudio, Eu vou clicar no meu áudio, Quando eu clicar em um e outro, o vermelho fica só no vídeo, O vermelho fica só no áudio, quer dizer o que? Que só o áudio está selecionado. Eu venho aqui, ó, nele, e aperto Shift R, como eu ensinei na aula anterior. E eu fiz o corte, ó, do meu áudio, e o meu vídeo não foi cortado. Aí eu quero excluir, esse pedaço aqui, que tem um ruído que eu não quero. Eu venho, aperto Shift R de novo, clico aqui, e aperto Delete. E olha só, o meu vídeo continua. Ó, e essa parte aqui, que eu não queria esse ruído, esse som, eu consigo tirar. Então, o Cadern Live, ele consegue editar independentemente, né, O áudio do vídeo, quando você marca essa opção e deixa marcado. Isso aqui pode ser uma configuração padrão, seu Cadern Live. E você desagrupa os clipes. Agora eu vou clicar aqui fora, e vou arrastar, ó. Não vai acontecer nada. Só que eu vou apertar o Shift, ó. Quando você aperta o Shift, ele permite que você selecione, ó. Então eu selecionei tudo de novo. Vou clicar o botão direito. E agrupar os clipes. Agora eu retornei como estava. Quando você tem um projeto, que você vai trabalhar nele, Você não precisa ficar agrupando, desagrupando. Normalmente, você só desagrupa. E você faz os cortes. E você não precisa ficar agrupando eles. A não ser que você queira. Então, é muito fácil você editar o áudio e editar o vídeo. Quando esse vídeo está agrupado com o áudio, o que vai acontecer? Se eu vier aqui nessa parte, vamos dizer. Ah, eu quero. Essa parte aqui, ó. Que eu venho abrindo a cortina. Ó. Até aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra eu editar melhor. Até aqui, ó. Eu clico nele, ó. E aperto Shift R. O que que aconteceu? Como esses clipes, né. Eles estão agrupados do áudio e vídeo. Automaticamente, ele... Ele vem aqui, ó. E faz o corte no áudio e no vídeo. Olha só. Então, eu vou fazer outro corte aqui, ó. Essa parte aqui, eu não quero. Eu quero que já seja apresentado daqui pra frente, por exemplo. Eu aperto Shift R. E essa parte aqui, eu vou deletar, ó. Ele deleta os dois. Quando os dois clipes estão agrupados, ele... Qualquer corte que você fizer, ele vai cortar os dois. Quando você clica o botão direito e desagrupa os clipes, você vai ter que fazer cortes em cada um, independentemente. Então, vai depender do seu projeto. Ah, eu fiz uma filmagem, eu não quero fazer muitos cortes assim. Eu quero cortar os dois, pra mim é melhor. Então, você não precisa desagrupar. Ah, eu quero editar exclusivamente o áudio separado do vídeo. Então, você clica o botão direito e desagrupa os clipes. Pode parecer, às vezes, que é um pouco difícil, mas não é. Basta você estrenar um pouquinho. Isso quer dizer o quê? Que o KD Live permite fazer edições simples ou edições mais avançadas. Então, eu estou apresentando aqui pra vocês o potencial dele. Então, às vezes, você pode fazer só edições simples. Você ediciona lá, faz alguns cortes e pronto. E você também pode ser aquele aluno que precisa fazer edições mais avançadas. De editar só o áudio separado do vídeo. E o corte que eu fiz, que antes mostrava ele de longe, não mostrava o pôr do sol. Então, eu fiz um pequeno efeito. Vai permitir que, quando abrir a cortina, eu vou dar um play. Quando abrir a cortina, ele já mostra a parte que eu abri a cortina e já deu o zoom no pôr do sol. Estão mostrando o sol. Antes, era como? Antes, ele mostrava de longe. Eu vou desfazer aqui. Quando ele abria, ele mostrava ainda assim. E depois, eu fui ajeitando o ângulo da câmera até que ele chegasse a essa parte. Então, esse corte, pra esse caso, ele pode ser que fique legal. Então, ele vem aqui. E ele já mostra. Um outro efeito que eu quero falar pra vocês, é que você pode adicionar um efeito, aquele que vai escurecendo, por exemplo. Vamos ver aqui, de perto. Se eu der um zoom aqui, pra vocês verem melhor. Quando você passa o mouse nos cantos dos vídeos, você pode clicar e arrastar. Observe que aparece esse círculo verde, né? Que fica piscando. Se você clicar nele e arrastar, olha que legal. Você pode adicionar um efeito no seu vídeo muito facilmente. Que efeito é esse? Ó. Eu vou agora passar desse clipe para esse. E vou dar o play aqui, ó. Observe a diferença. Ó. Sem esse efeito, ó. Ele aparece assim, de cara, né? Aparece de uma vez. Quando eu coloco ele um pouco aqui, ó. Clico e arrasto. Ele vai... Ele começa mais escuro. Vou mostrar aqui devagarzinho, ó. E vai... É, aparecendo aos poucos, ó. Então, isso aqui pode ser um efeito de transição de um vídeo para o outro, né? Ele começa mais escuro. É... E vai aparecendo o vídeo aos poucos. Como ele fosse, ó. Dissolvendo, ó. Ele vai aparecendo, vai aparecendo, até que ele apareça totalmente. Então, se eu der o play agora, olha como fica melhor. Olha como é... Um pequeno efeito que você adiciona de uma transição de um clipe para o outro. É... Ele fica muito melhor do que aparecesse de uma vez, ó. Olha que legal. Ó. Apareceu de vez. Agora. Eu clico aqui, ó. E arrasto. Este arrastar quer dizer o quê? A... A intensidade desse efeito. Ele pode ser muito. Ó. Se eu botar aqui, ó. Muito. O que que vai acontecer? Ó. Ele vai demorar muito tempo, até que ele comece a aparecer, ó. Então, ele vai aparecendo aos poucos, ó. Até que chega aqui no final, em 100%, né? E ele aparecer totalmente. Colocar muito assim, não sei se dependendo do projeto. Mas, na maioria dos casos, você não precisa colocar tanto assim, né? Você pode diminuir aqui, ó. Ó. Observe que para diminuir, ó. Eu precisei clicar no outro canto. Ó. Aqui não dá, ó. Vamos ver como a gente diminuir aqui, ó. Pera aí. Opa. Vamos lá. Ó. Pera aí. Ó. Agora. Vamos. Perceba que colocando aqui no meio, ó. Ele fica um pouquinho mais difícil de você mexer nesse efeito. Aqui ele vai voltar, ó. Aqui ele vai adicionar um outro de um lado pra cá. Como eu botei aqui, ó. Eu tenho que achar o pontinho dele, ó. Olha só. Achei. Como eu tinha colocado aqui no final, ó. No máximo. Eu vim aqui e ele apareceu. Pra eu mexer. Se eu colocar aqui, eu tenho que passar certinho, ó. Vai passando, vai passando. Achei, ó. Então, você vê onde termina, né? Onde começa, onde termina aqui, ó. Até o finzinho, você vai achar esse círculo verde piscando. Aí você pode modificar. E agora, quando eu dou play, ó. Reproduzir. Ele vai aparecendo aos poucos, ó. Olha que legal. Aí no vídeo eu dou zoom, a face, né. Um vídeo bem simples, mas... Que serve aí pra gente ir aprendendo. E agora? Eu tenho uma música de fundo. Esse arquivo de áudio, eu vou clicar. E vou colocar aqui. Por exemplo. Eu posso colocar aqui, ó. No meio dele. E agora, eu tenho uma música de fundo, ó. Eu vou dar play. Ó. Olha só. Viu como foi fácil eu adicionar uma música de fundo? Essa música de fundo. Ah, eu quero que essa música termine aqui, ó. Eu quero que ela termine onde meu vídeo terminar, por exemplo. Então, eu clico aqui, ó. Nela, aperto Shift e R. Que é o atalho que eu ensinei já pra cortar. Tanto vídeo e áudio. Fiz esse corte. Essa parte pra cá que sobrou esse pedaço, eu clico e deleto. Beleza. E olha que legal. Ele termina certinho com o meu projeto. Então, você tem um leque de opções que a gente vai aprofundando aí. Então, perceba que é muito fácil você gravar e fazer uma filmagem. Adicionar o seu vídeo. Adicionar uma música de fundo. Fazer os cortes. E isso você faz de uma forma muito simples e prática. Outra coisa que a gente pode adicionar no nosso projeto, para finalizar a aula. É uma foto. Pode ser uma fotografia sua. Pode ser uma imagem de uma paisagem. Pode ser qualquer imagem. Eu vou clicar nela. Vou arrastar e soltar no meu projeto. Ó. Beleza. Então, quando terminar o meu vídeo. Ele vai passar para essa fotografia. Se eu usar aquele mesmo efeito, né. Que eu clico aqui e arrasto. Ó. Ele vai acontecer o que? Quando terminar esse clipe para esse. Ó. Ele vai mostrar essa imagem com esse efeito de transição. E olha que legal. Ó. E ele mostra, né. Esse efeito de transição. Se eu tirar. A imagem vai aparecer de uma vez. Então, esse efeitozinho aqui, ó. De transição de vídeo. Todo o arquivo que você adicionar ao seu projeto. Se você for no cantinho dele. Ele vai ter essa opção. Ele vai aparecer aqui. Inclusive, por exemplo. Essa é a parte do final do meu vídeo. Ele vai indo. Tem um zoom aqui maior no sol. Quando o seu vídeo está terminando. Se você clicar aqui no finalzinho dele, ó. E arrastar para trás. Se eu coloco. Lá do lado esquerdo. Para ele. Desse vídeo para cá. Ele vai. Apare... Ó. Ele começa mais escuro. E vai aparecendo. Por o final do vídeo. Ele vai desaparecendo. Ó. E vai escurecendo. Então, é o mesmo efeito de trás. Ao contrário. Ó. Ah, eu quero terminar o meu vídeo. Quero que ele vai. É, tendo esse efeito de desaparecer. Então, ó. Ele vai desaparecendo. Ó. Até. Que desapareça totalmente. E aqui. Vai tendo esse outro mesmo efeito. Para o começo dessa imagem. Muito legal de trabalhar no caderno live. E a duração dele, ó. Se você clicar aqui, ó. Observe que você tem. Os efeitos dele. Como eu já mostrei na aula anterior. É. Ele aparece nessa parte. Ó. Eu clico no meu vídeo. Ele mostra que esse vídeo tem dois efeitos. Então, ele tem um no começo. Aqui ele mostra o tempo que ele começa. Então, isso pode ser editado aqui, ó. 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 Olha só. O mesmo que eu edito aqui, manualmente. Aqui dentro da linha do tempo. Eu posso editar somente nessa parte de efeitos. Então, você tem essas duas opções de edição. Eu, normalmente. Quando trabalho aqui no caderno live. Eu venho aqui, ó. E adiciono assim. Eu nem utilizo essa parte aqui de cima. De você vir aqui. Porque ele já tem, é, esse, essa bolinha verde. Que ele facilita isso. Você só clica e arrasta e pronto. Então, eu acho bem mais prático do que vir aqui em cima. Mas, para que vocês, é, vejam. E aprendam. Que tem essas duas opções. Então, sempre que um arquivo seu de áudio, de vídeo, foto, tiver algum efeito. Olha só. Eu cliquei nessa imagem. Os efeitos relacionados a ela, aparecem aqui. Então, o caderno live, ele organiza para você. Ele não mostra tudo de uma vez para você. Ele mostra os efeitos que são daquele clipe exclusivo. Então, ele organiza como é apresentado todas as coisas para você. Beleza? Já, já a gente vai aprender a como salvar o projeto. A como exportar, né. Que a renderização é muito importante. Que você pode exportar aí para vários formatos. Vamos aprender também, é, questões de como exportar com qualidade. E diversas outras opções que ele permite para nós trabalhar. Se você gostou da aula, por favor, é, ajude aí compartilhando. A gente deixando seu comentário, seja dúvida, sugestão, crítica, seja o que for. Nós estamos aqui para te ouvir, para melhorar. E também para saber se vocês estão gostando do curso, da aula. Isso é muito importante para nós que fazermos as aulas. Que a gente vê, é, é, como está atingindo a cada aluno. Às vezes, muitas aulas podem ser vistas muitas vezes. Mas, é, às vezes, muitos alunos deixam de comentar. E a gente não sabe, é, como que está sendo a experiência para aquele aluno. Porque a gente sempre quer estar melhorando. A gente sabe que a gente precisa melhorar. Às vezes, uma determinada aula precisa, faltou algo para explicar. Então, essas observações ajudam a gente, né? Que a gente possa, é, cada vez mais estar melhorando. E também conseguir fazer uma sequência de aulas que ajudem a todos aí e tirem todas as dúvidas. Beleza? Obrigado. Obrigado.